Meu nome é Ellen, eu trabalho aqui na ECA já faz dois anos. Eu fiz uma permuta, que eu trabalhava antes na biblioteca da Fifeleche, e pra mim foi ótimo porque eu entrei lá e estava no final do mestrado, que eu também fazia na Fifeleche, que eu tive minha formação em História lá. Fiz o mestrado lá, estava no final, e comecei a trabalhar na biblioteca. Pra mim foi ótimo porque minha bibliografia estava lá, na biblioteca, e me ajudou muito a finalizar o mestrado. Só que eu vim pra ECA por causa de uma mudança de horário, porque na Fifeleche eu trabalhava da 1 às 10 da noite, e eu queria voltar a dar aula de dança, e a maioria das turmas é à noite, então eu vim pra cá porque o horário é durante o dia, pra eu poder voltar a aula à noite. Aqui na ECA eu trabalho na graduação, faço atendimento aos alunos, entro com o processo de diploma, faço a colação de grau deles, preparo a colação de grau. A gente trabalha com a transferência interna e externa dos alunos, inscrições de vestibular, quando eles passam, é atendimento geral, a graduação inteira da ECA. Eu fiz o mestrado, como eu tinha falado aqui na Fifeleche, e eu fiz tentando unir a minha formação como historiadora com a minha outra formação, que é bem mais antiga, que é em dança. Eu danço desde pequena, mas a minha dança principal eu comecei aos 17 anos, que é a conhecida dança do ventre, que o verdadeiro nome é danças orientais. E aí com a dança do ventre eu vim pra São Paulo, fiz mais formações aqui, e fui indo pra outras danças e aí eu descobri minha outra paixão, que foi o flamenco. E no flamenco eu resolvi fazer esse mestrado. E aí eu fui estudar o flamenco na Espanha do século XVII. E é um século que eu gosto muito, né? É um período na Espanha fantástico, né? É um período de crises, mas em que a cultura tá se diversificando muito, a cultura popular, e eu trabalho muito isso no mestrado, e que tem uma discussão do que é baile, do que é dança, o que é para nobre, o que é para os pobres, e o que a igreja tenta colocar pra um, pra outro, e normatizando toda uma sociedade, e como elas respondem a essa normatização, como elas transcendem também, conseguem superar essas normatizações da própria igreja, assim. As duas danças principais da minha vida é a dança do ventre, que foi a que me formou em dança mesmo, né? A dança do ventre, eu falo que ela é como se fosse uma mãe, ela me... eu trabalho com ela ainda hoje, eu dou aula de dança, eu tenho muitas alunas que me agradecem muito por também ter iniciado a dança do ventre na vida delas. A dança do ventre, ela me ensinou muito, assim, a ter outras perspectivas de vida, ser mais tranquila, ela dá um... ela traz um elemento muito de água na nossa vida, a gente fica mais tranquilo com as coisas, ao mesmo tempo ela dá um enriquecimento de perspectiva, como se as pessoas ficassem mais coloridas quando elas dançam, né? O flamenco já é como se fosse um pai, assim, ele entrou na minha vida com muita força, e é uma dança que eu não consigo largar até hoje, eu tenho uma necessidade, assim, só que eu não consigo me profissionalizar ainda, porque leva muitos anos, é uma dança muito difícil, você precisa ser músico pra dançar aquilo, e... mas é arrebatador, assim, é uma dança que eu falo com os melhores sentimentos, desde os mais tristes até os mais alegres, eu senti na minha vida dançando flamenco. Eu comecei a dançar de pequena, né? Eu fazia aulas de jazz, de balé, de contemporâneo, mas, assim, eram aulas esporádicas, e... mas... aí eu mudei de cidade, parei, fui fazendo outras coisas, trabalhei um pouco com artes marciais, com guifu, capoeira, então eu sempre tive uma ligação muito forte pra trabalhar com o corpo, mas eu sempre tive uma necessidade de voltar pra dança. Aí, quando eu descobri a dança do ventre, pra mim foi uma conexão muito... muito forte com a minha própria família, porque eu tenho uma... eu tenho ascendência árabe, a minha avó, quando ela descobria, ou minha bisavó, quando ela descobriu o que eu tava fazendo, ela ficou extremamente feliz, ela chorava quando eu dançava pra ela, e... então a gente tinha essa cultura muito forte, ela cozinhava muitas... né? Aqueles doces árabes, as balas de café, os kibis crus... Então... e a dança do ventre, ela traz muito esse cotidiano do árabe pra gente. É... a gente... quando a gente dança, a gente sente aquela... aquele trabalho do Haman que as mulheres têm, que elas se unem pra se tratar. Elas... elas ficam... passam uma tarde inteira conversando, passando creme uma na outra, trocando ideias, e... e isso... a gente recupera isso na dança, né? Que é uma tradução árabe muito forte pra mim. É... eu fui convidada, né? Pela... pela turma da comunicação daqui da ECA pra fazer essa apresentação na CIPAT. Pra mim foi uma alegria imensa ter esse reconhecimento dos colegas de trabalho, ter essa... essa confiança que... que eles tiveram em mim, querer que eu me apresentasse pra eles num... num evento da... da faculdade, super importante. E... pra mim foi muito bom, foi muito lindo dançar pra... pra... pra essas pessoas. É... pra elas me conhecerem melhor. Porque quando eu danço eu mostro... eu mostro uma outra Helen. Eu mostro uma Helen que eu não mostro aqui no meu dia a dia de trabalho. E... e eu fiquei super feliz com a recepção deles, com... com... nossa, o quanto eles elogiaram, o quanto eles também pareciam estar felizes de estar me vendo dançar. É... nossa, foi uma experiência... foi uma catarse pra mim. foi... foi lindo. Eu agradeço demais o pessoal da comunicação por ter... por ter... por eu ter tido essa oportunidade, assim, de... foi uma troca de energia intensa. Pra finalizar, eu queria agradecer muito, assim, o pessoal da comunicação, por esse reconhecimento, por, mais uma vez, tá... tá lembrando aqui da... da minha arte, de uma arte que eu dediquei à minha vida e ainda me dedico. pra mim isso é muito importante. E eu fico muito feliz, assim, de eu poder expressar isso no meu... no meu trabalho, com as pessoas do meu trabalho. muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.